Bom dia pessoal! Começando aqui mais um viés de mercado dia 8 de março de 2022, dia da mulher. Parabéns! Parabéns para todas as mulheres. Vamos começar aqui a nossa análise do dia. Meninas que quiserem entrar no grupo, me chamem no direct que eu vou dar um descontinho especial. Deixa eu ver aqui. 25% no primeiro mês, ou 25% no trimestre ou 25% no semestre. Isso já contando com o desconto que já existe nos planos trimestrais, semestrais e anuais. O valor que está lá, eu coloco mais 25%, me chamem no direct que eu mando um cupom. De desconto. Valeu? Bom, começando aqui nossas análises. Bolsas internacionais hoje subindo, animadas com algumas questões em relação ao fornecimento de gás na Europa. Ontem a Europa anunciou que vai fazer um esforço para diminuir a dependência do gás russo. Isso aí foi um erro abismal de ficar na dependência do inimigo. Todo gás russo, 49%, se eu não me engano, do gás consumido pela Alemanha, vem da Rússia. E mais ou menos 40% da Europa depende do gás russo. Isso tudo por causa das pautas de metas de diminuição de carbono, de emissão de carbono e tudo mais. Pautas ambientais globalistas, né? Quer dizer, globalistas que não vêm dos países, né? Vêm de organizações, organizações tanto não governamentais quanto organizações de corporações mesmo. E isso fez com que a Europa toda buscasse fontes alternativas de energia. Que, obviamente, acabou dependendo do gás da Rússia e criou esse problema, criou essa dependência. É igual essa sanha de carro elétrico. Carro elétrico, muito bom, beleza. Mas para se construir um carro elétrico, se levar todo o tempo de vida útil dele, a construção, desde a construção até o final, a quantidade de carbono emitido é quase a mesma coisa do que a construção de um carro normal, movida a gasolina. E outra questão é, se você tem que usar energia, né? Para mover o carro, de onde vem essa energia? Da tomada? E a energia que chega da tomada vem da onde? Isso tem que ser gerado de alguma forma. Então, tem muita coisa que é só o que a gente diz para a Inglésia, né? Só para ficar bonito na foto ali na frente, mas por trás tem um monte de merda. Então, a Europa se animou aí um pouco com isso. A Alemanha disse que não vai diminuir a importação de gás e tudo mais. E aí, depois de quatro dias seguidos de queda, deram uma refrescada. Vamos ver se continua assim. A gente tem a Trager subindo 5%, muito, muito, muito alto. Isso por causa das pressões inflacionárias que irão ocorrer devido ao aumento do petróleo. A gente tem uma alta hoje. Hoje a alta está baixa. 2,82, né? A 126 dólares. E a gente tem também o dólar caindo um pouco também, né? Depois desses dias de alta. Bitcoin e Ethereum também subindo. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico rapidinho. Ó, bateu de novo, veio testar fundo, né? Botou o pezinho na água, a água estava gelada, subiu. Deixou só lá o pezinho, a perninha lá na água e não quis entrar na água gelada. Subiu, mas ainda tem o viés de baixa. Tá vendo aqui pelo MACD? O sinal está para baixo, o sinal precisa cruzar para poder voltar aqui, né? A gente só vai ter aqui uma reversão. O primeiro sinal vai ser aqui. Vou fazer esse pivô aqui em 4.590, que é quando a gente vai retomar a alta aí. Por enquanto, tendência de baixa fazendo topos, 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 fundos, fundos descendentes, tá? Petróleo, esse aqui é o gráfico de... Ah, nem vi aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui como é que está o gráfico de uma hora, né? Para a gente ver aqui no intraday como é que está, ó, tá vendo? Tendência de baixa ainda, esse barrão aqui. Parou sobre a média móvel exponencial 17 e segue aí tentando subir. 15 minutos consolidado. A 17 já passou para cima, então a gente está, ó, aqui o MACD também passou para cima. Tem aí o viés de alta aqui no intraday, tá? É, petróleo também, ó, vamos lá. Diário. E mega alta, né? Aquele que eu falei, né? Retorno às médias, a gente precisa retornar, né? Toda puxada aqui, já deu essa puxada aqui no alvo de 138. Caramba, nem tinha visto. Isso foi ontem. Aí chegou, bateu, então, ah, 138 dólares e voltou. Aí pode vir até aqui, né? Vamos ver. Aí perde esse fundo aqui, a gente tem a tendência de baixa. Mas, por enquanto, segue aí bem equilibrado e continuando a subir, né? Vamos ver aqui no intraday, gráfico de uma hora. A gente tem aí uma consolidação, mais ou menos, consolidação, né? Está aqui se sustentando a distância das médias, muito grande. Mas a gente tem aqui já, ó, uma sinalização de queda, tá vendo? Com esse cruzamento aqui do sinal para baixo. E nos 15 minutos, mesma coisa. A gente tem aí, aqui, ó, sinal cruzando para baixo ainda. A gente deve ficar consolidado aqui nessa região até que se decida aí melhores rumos para a guerra. Bom, e aí, fechando aqui, o minério de ferro fechou aí quase 0 a 0, 0 a 36. E deixa eu ver aqui, rapidinho, quanto é que está as nossas ADRs. A ADR de Petro e de Vale. Ó, ADR de Petro... Cadê, gente? ADR de Petro subindo 0,67. Vale subindo 5. Nosso EWZ, que é a Uibov em dólar, caindo 0,21. Então, vamos agora aqui analisar o nosso Ibov. Ontem fez essa saquinha do gigante aqui, né? Segundo dia de queda. Esse movimento aqui, ele tem como retração de Fibonacci aqui em 109, tá? Pelo diário, tem o VIH de baixo ainda, tá? Pelo diário tem o VIH de baixo. Mas vamos dar uma olhada aqui pelos 60 minutos. Também a gente tem o VIH de baixo. A gente pode amanhecer no vermelho, ficar no amarelo aí, tentando subir ao longo do dia. E fechar ou em alta, né? Aí, dependendo da Petro, tá? Vai depender da Petro. A Petro puxou muito ontem por conta da questão lá do combustível. Hoje vão se reunir o Campos Neto, Paulo Guedes e o presidente da Petrobras. O que é bom, porque pelo menos a gente tem gente técnica pra decidir. Não vão ali decidir de forma a prejudicar. Porque assim, se a Petrobras também não repassar o valor, ela fica desabastecida. Ela tem que comprar também. A gente esquece, a gente só produz, basicamente, a gente refina. Mas o bruxo da receita da Petrobras é venda de petróleo. A gente não refina na mesma pegada. Então, a gente tem custos em dólar, né? Como é que eu vou comprar algo a 100 dólares e vou vender a 50? Pra quebrar a empresa, né? Quebra a empresa. E quando a Petrobras fatura, esse dinheiro vai pro governo, vai pro tesouro. Então, assim, ano de eleição é difícil. Pessoal, os governos sempre são populistas e sempre fazem merda em relação à questão dos gastos. Isso foi o que estressou ontem a Petrobras 7%. Tá? Então, ainda tem um viés de alta aqui, pelo menos na abertura. Vamos ver a Petro aqui, ó. Olha que horrível. Essa barra gigantesca, a gente quase chegou no suporte aqui de 31. Vamos ver se já responde aqui hoje, pelo gráfico aqui e continuação de baixa, tá? Vamos ver aqui nos 60 minutos. Talvez a gente tenha alguma pista aqui, né? A pista é que pelo menos a gente veio até aqui 30 e 60 e voltou. Nada mais que isso, assim. Também não tem muita novidade, não, em relação à Petro. Hoje, assim, ela vai ficar o sabor da notícia. Olhando o gráfico, é queda ainda, tá? Bancos também devem ter aí continuação de queda. Banco do Brasil, pelo menos, parou aqui no suporte. Vamos ver se responde. Se não responder, vai vir buscar fundo anterior aqui, ó. Aqui. 30 e 84, tá? Se não responder hoje, hoje é um dia crucial para a Bancos do Brasil. Itaú também espera aí uma reação aqui, nesse sentido. Aqui tem muito suporte aqui, né? Eu falei que tinha que ter muita força para romper isso tudo. Eu só tenho uma mínima, um ROC 17 para baixo. Então, a gente tem chance aí de voltar aqui para tentar os 26 de novo, tá? Vale. Vamos ver o vale aqui rapidinho. Ontem abriu com gap de alta. Comprei igual ontem, né? Fechou bem, 3% de alta. Está fazendo o leque. Continuação de alta, tá? Aí a gente pode ir até 107 aí. No mínimo, tá? Bater 107 aí hoje na Vale. E aqui no gráfico de uma hora, a gente abriu com gap ontem, né? E ficamos aí meio consolidado aqui, ó. Consolidaçãozinha aqui em cima. Se a gente traçar aqui uma expansão, vou botar aqui mais ou menos. Deixa eu ver aqui a retração de aqui vai. Retração. Retração vem até aqui. Então, você é conservador. Considerando que o papel poderia cair até aqui, eu tenho um alvo. Sendo muito conservador, não acho que cairia isso tudo, né? Hoje já vai abrir com alta. Então, a gente já tem alvo, né? Levanta-se enquanto o papel cairia em 94, eu tenho um alvo em 116. Então, agora é só essa 17 virar pra cima e a gente vai embora. Osiminas ontem. Osiminas tá soltando o ar, né? Jogou a bolinha pro alto, ela subiu e tá caindo. Ainda com essa inclinação aqui, com os ROCs acima de zero, a gente não perdeu a força de subida. A gente não tá com força pra cair. Realmente, ontem foi alguma coisa pontual que fez as CDBs, a GBRs e Minas e CSN caírem. Mas, espero alguma reação hoje, né? Senão, a gente vai vir aqui pra 11 reais, tá? O que eu acho difícil. Mas, tem essa possibilidade. É... De GBR, aqui ó. Gráfico de 60 minutos. Parou bonito aqui, ó. Tem três médias aqui. Três... Três linhas verdes, na verdade. Aqui, tem três linhas verdes como suporte. E respondeu, tá? Respondeu e espero hoje Que a gente consiga aqui, é... É... Hoje, tem uma alta no papel. Alvo em 3067. Também tô em call aqui. E tô em call e o zin também. Tá? Só que o meu alvo é próximo aqui. É... 1634. 1684. Alguma coisa assim. São duas calls que eu comprei. É... CSN também não tá ruim. CSN. É... Tá aqui... Com os rocks aqui bem apontados pra cima. Rocks de curto prazo. Então, ainda tem ainda uma forcinha Pra chegar aqui nos 31. É... Talvez seja uma boa... É... Mais arriscado. Mas, seja uma boa pegar uma call É... Com alvo aqui em 31. A gente pode até dar uma olhadinha aqui, ó. Se tá ligado aqui o negócio. Cadê o CSN? Aqui. Ah... 31. Alvo 31. Deixa eu ver que tem maior volume aqui, ó. 67, ó. Alvo 3007. É um bom... É uma boa... Uma boa call. O CSN a 302. Aí vai depender de como vai abrir, né? Se abrir muito forte. Esse 67 aqui vai pra um real fácil. Tá? Aí tem que pegar uma mais... Mais longinha aqui. Que seria essa 31. Tá? Pra gente pegar uma mais baratinha. É... Eu acho que a gente fechou aqui o... É... Eu tô aqui em bicho também, né? Tá bonito o gráfico ainda. Falta sair dessa consolidaçãozinha aqui. Mas, acho que dá pra dar gain nesse... Nesse trade aqui. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Terminando aqui, rapidinho. Hoje estarei no escritório. É... Então, eu vou olhar mais aí o mercado pelo celular. Tá bom? Obrigado aí. Não esqueçam de curtir o canal. Pessoal do grupo. Não esquece de me seguir lá no YouTube. E também no Instagram. Não esqueçam de ativar o sininho. Valeu? Compartilhem aí o vídeo com os seus amigos. Valeu, galera? Obrigadão. Um abraço. Bons trades. Calma. Operem com pouco. E estudem. Abraço.